Oi gente, eu sou a Lidy Pink, estou trazendo hoje um vídeo maravilhoso que é um vlogão de como foi o meu dia de noiva, vou mostrar pra vocês todos os detalhes se vocês querem continuar assistindo esse vídeo, já vou dizer aqui que vocês deixem o seu like que ativem as notificações e que também se inscrevam no canal pra compartilhar e receber o conteúdo que eu tô sempre publicando por aqui então vamos agora ver tudo, tudo, tudo do meu dia de noiva, vamos lá? Bom pessoal, meu dia de noiva começou às 5h50 da manhã e eu comecei fazendo uma oração e pedindo pra Deus abençoar o meu dia às 6h40 eu recebi uma cesta de café da manhã que eu dei pra todos os meus quadrinhos e pros meus pais a cesta foi essa, foi dada no dia do casamento uma cesta de café da manhã pra todo mundo, também pra minha avó, também pro noivo e ela ao invés de vir naquele modelo tradicional, ao invés de ser uma cestinha ela veio tipo caixa de presente, com o brasão do nosso casamento na frente o laço dourado bem lindo na tampa e por dentro vem com vários itens o coraçãozinho com a data do casamento e uma mensagem bem linda que eu vou ler pra vocês o grande dia finalmente chegou foram muitos preparativos até essa data e vocês são participantes responsáveis por uma das maiores alegrias que teremos em nossas vidas por isso suas presenças serão um grande presente em nosso casamento e gostaríamos que seu dia já começasse de forma especial e marcante recebam com carinho esse mimo e já comecem a se preparar para o mágico momento que se iniciará mais tarde os amamos, um grande abraço e nos vemos em breve com carinho, Lidy e Felipe nessa caixinha tem os passaportes que foi junto com o presente dos meus padrinhos mas como os meus pais não tinham recebido nada deles tinham os passaportes se vocês quiserem ver esse vídeo do presente dos padrinhos está aqui nos cards e aí vem várias mensagens especiais como você é especial obrigado é hoje e muitas outras coisas fofas junto com as comidinhas do café da manhã então foi um mimo feito com muito carinho para que todo mundo já entrasse no clima desde o início da manhãzinha e desde o primeiro momento do dia já se sentissem animados para a noite que começaria mais tarde, né? e aí eles me mandaram muitas fotos olha que legal todo mundo ficou muito feliz com as cestas então às sete horas da manhã eu criei um grupo de whatsapp chamado casamento Lidy e Felipe e coloquei todos os convidados às oito e dezoito foi minha hora de sair de casa para me encaminhar para o salão já estava aí de malas prontas mas antes eu passei no apê de Felipe e deixei a cestinha dele entregue por mim então às oito e cinquenta e dois cheguei no meu quartinho de noiva no salão de beleza que foi no salão Simvalde Souza e lá tem uma mensagem bem linda na minha cama que eu vou ler para vocês aqui no salão foi recebida com cartão dizendo chegou o tão sonhado dia hoje nasce a família o amor de vocês se consolida agradecemos a oportunidade de participar desse grande dia de confiança em nossa equipe felicidades Simvalde Souza e também um marca texto aqui com a marca do salão de Simvalde perfeito um mimo lindo olha gente já arrumei as caixinhas com os hobbies das minhas madrinhas já estão todas aqui prontinhas muito lindo então pessoal às nove e cinquenta e quatro eu estava numa massagem já finalizando e às dez e oito eu cheguei no meu quarto novamente pra continuar o meu dia entrando no quarto a surpresa tinham flores e presentes pra mim já e eu fiquei muito feliz gente hoje é meu dia de noiva estou aqui no salão esse é o meu quarto aqui já está o cabide com o nosso nome o meu vestido tá ali guardadinho essa sou eu prontinha e acabei de entrar no quarto e olha só já chegaram duas flores pra mim e um presente vou ver agora olha o primeiro buquê foi da minha mãe ganhei um cartão super lindo super fofo muito amor e aqui ó essas flores lindas vamos ver o resto dos presentes vou abrir agora aqui essa colinha da Vivara nossa que coisa linda que coisa mais fofa que lindo uma caixa aqui de acrílico vamos ver meu Deus o que será o meu dia de noiva com uma mão só não estou conseguindo mexer vamos ver aqui ai meu Deus do céu muitas caixas o que tem dentro da caixa vamos ver aqui que coisa mais linda olha só um colar lindo e aqui ó mais flores de uma das minhas madrinhas da minha dinda Lulu fofo vou ver agora olha que lindo o cartãozinho coisa mais linda muito amor envolvido viu todos os meus amigos padrinhos familiares estão me deixando muito feliz nesse dia já recebi muitas mensagens lindas então às 11h19 recebi visitas da minha tia das minhas madrinhas de casamento que estavam no salão também já se arrumando colocando os bobs no cabelo 11h33 chegaram mais visitas amigas minhas que também estavam até em outro salão vieram me ver lá no meu dia de noiva e eu me senti muito feliz por não ficar sozinha né por ter companhia junto comigo nesse momento foi muito especial e recebi muito carinho de todas elas às 12h36 eu tomei um chazinho de camomila e já começaram a escovar meu cabelo e colocar nos bobs 14h34 eu já estava com as unhas feitas eu usei unha postiça francesinha e também depois das unhas fui almoçar então gente estou aqui no meu dia de noiva olha o meu cabelo verde verde e o meu vestido já todo prontinho eu estou começando a arrumar algumas coisas aqui na cama minha coroa minha faixa meu brinco meu texto nome das solteiras meu perfume aqui está o meu hobby meu véu aqui a minha sandália já estou aqui ó com as minhas feitas lindíssimas foto com o meu noivo uma imagem aqui alguns presentes que eu ganhei e pronto está tudo sim caminhando e a maior verdade a noiva mais feliz de novo está se preparando para o momento mais esperado da vida dela é isto e o dia de hoje seja o início de um sonho maravilhoso e que nunca tenha fim te amo muito do teu noivo e futuro marido Felipe você é especial Música 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 O menino mais presente é? Não acredito não. Que massa! Tá, tá, amei. Olha a Julinha. Oh, meu Deus. Daminha, meu Deus, que coisa linda. Olha a Julinha, é pra vocês. Deixa o cabelo bater só. Daminha. Estamos dando pra noiva agora? Ai, Julinha. Olha pra amanhã. Ai, que fofa. Olha pra amanhã, sério. Agora você gosta de calma na rua. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. E na balada é a rainha da dança. Tchau, gente. Obrigada. Eita, tá chegando. Oi, gente. Tô aqui vestida de noiva, já pronta pra sair pro meu casamento. E vou mostrar pra vocês todos os detalhes da minha festa, tá certo? Espero que dê tudo certo. Obrigada. Tchau, gente. E você me dá tudo I give you all of me And you give me all of you 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 And you give me all of you